Ainda me dá puss, ainda me dá puss, ainda me dá puss, ainda me dá puss, ainda me dá puss Ainda me dá puss, quero mais mané, eu quero tá good, teu amor é suicida, tá tipo, vai me trazer sida Rousado com niggas na back, bebês da banda tão a pipocar, nem o corona tu queres me tocar Tô bem mal, é que eu não tô a compor, nossos hits já parecem louvor